Sempre que possível, o senhor reforça a ligação que o senhor tem com o presidente Jair Bolsonaro e, claro, destaca os seus feitos como ministro da infraestrutura e projeta aí um governo realizador. O senhor e o presidente estão do mesmo lado, mas são diferentes, têm perfis distintos. Alguns adversários, como por exemplo Vinícius Poit, dizem que caso o senhor vença, caso o senhor seja eleito, quem irá governar o estado de São Paulo será Jair Bolsonaro. Agora, é importante lembrar também que o senhor fez parte do governo de Dilma Rousseff. Como o senhor rebate quem questiona a autonomia, caso o senhor seja eleito? Bom, acho que quem questiona a autonomia, primeiro, não me conhece e, segundo, não conhece o próprio presidente. Porque o presidente jamais interferiu no Ministério da Infraestrutura. Nunca me indicou uma pessoa, nunca me indicou um dirigente de companhias docas, nunca me indicou um dirigente de autarquia, nunca me indicou um dirigente de agência reguladora. Eu tive total autonomia para construir uma equipe, construir uma equipe técnica, aproveitando até essa liberdade que ele me deu. Muitas vezes eu consultava o presidente para saber a sensibilidade política de determinada tomada de decisão no campo da infraestrutura. E procurei, obviamente, seguir as orientações dele. Agora, o presidente sempre teve muito respeito pelo meu trabalho, teve muito respeito pelo trabalho dos outros ministros e deu muita autonomia para a gente trabalhar. Eu acredito em time, acredito em plano. Uma coisa que eu nunca abri mão onde eu passei, e eu trabalhei no governo Dilma Rousseff, montei meu time no DENIT. Eu trabalhei no governo Temer, montei meu time na Secretaria do Programa de Parceria de Investimentos. Trabalhei no governo Bolsonaro, montei meu time no Ministério da Infraestrutura. Quando você passa por três governos, de linhas até diferentes, o que você está mostrando? Que, primeiro, você tem uma condução técnica. Segundo, você só sobreviveu porque você foi capaz de apresentar resultado. Senão, você não ia ser puxado de um governo para outro. E o resultado só veio porque a gente teve a capacidade de montar time. Aliás, eu acho que essa é a grande virtude de um gestor público. Eu estou dando as sinalizações. Por exemplo, quem vai compor meu secretariado? Eu trouxe o Afif Domingos para coordenar meu plano de governo. Ele vai estar no meu governo? Seguramente vai estar. Ele é uma usina geradora de boas ideias e tem uma identidade, um laço com o empreendedorismo, uma obsessão pela geração de emprego, pela desburocratização, pela redução da carga tributária. Então, ele vai fazer parte da minha equipe de governo? Vai. Vai ser secretário do meu governo? Vai. O Afif estará comigo. E aí, quem vai falar do Afif? Um cara que ajudou a criar Pronamp, Simples Nacional, que tem uma vida ligada ao empreendedorismo, que conhece São Paulo como ninguém, foi vice-governador desse estado. Eleus Spiva. Vai ser secretário do meu governo? Vai estar no meu governo? Vai. Presidente da Associação Paulista de Medicina, presidente da Associação Médica Brasileira. Uma história, uma trajetória aí junto à saúde. Então, uma pessoa que entende muito de saúde, que está coordenando um grupo muito amplo para realmente construir excelentes ideias, para a gente acabar com as filas, aliviar o sofrimento das urgências e emergências, para a gente recuperar as santas casas, para a gente trabalhar com a telemedicina, aproveitar esse boom de tecnologia, a chegada do 5G, para a gente aumentar a eficácia da atenção primária. Então, ele vai fazer parte do governo? Vai. Marcelo Branco, vai fazer parte do governo? Vai. É uma pessoa super experiente, experimentada, já foi secretário, conhece muito de sustentabilidade, de habitação. Então, por aí, a gente vai dando os contornos. O Rafael Benini, que foi diretor da Artesp, me ajudava a estruturar os projetos de concessão de infraestrutura lá em Brasília, que, por sinal, foram extremamente bem sucedidos. Por que a gente conseguiu fazer tanto leilão? Porque a gente conseguiu passar para o investidor credibilidade. Porque os nossos contratos tinham reserva de liquidez, combatiam o risco de câmbio, combatiam o risco de demanda. Eram projetos muito inteligentes, bem estruturados. Rafael, estará comigo no governo? Estará. Então, aí, eu já estou dando a dica de qual é a linha do meu governo. É uma linha técnica. É uma linha... E eu, obviamente, serei governador. Vamos ter um alinhamento com o governo federal, que é importante hoje para o Estado de São Paulo, mas com toda a independência, com toda a autonomia, para fazer o que precisa ser feito.